Pausamos, estamos pausando na base de Neresp. Primeiro demos partida, alinhamos o sistema de navegação. Pera aí, só fazer um negócio aqui. Está muito longe do trem de pouso. Agora sim. Vamos pedir autorização. Colt, 1, 1, request landing. Colt, 1, 1, clear to land, runway 21. Você e runway 21, é isso aí, bora lá. Já estamos autorizados, vamos meter a bunda no chão ali, senhores. No bom sentido, né? Mané. Ok. Essa pista aqui é longa, então dá para pausar de boa aqui. Vamos alinhar, está desalinhado. Ok. Ai, ai, ai. Ai, ai. 15? O que é isso? Deixa ele reduzir sozinho. Deixa ele reduzir sozinho. Ok. Abaixo de 50, você pode meter o pé no freio. E boa. Olha aí. Pista longa é uma maravilha, né, filho? Vai pausar numa pista curta para você ver. É isso aí, pessoal. Pousamos. Então demos partida, alinhamos o sistema de navegação. Vamos taxiar agora. Vamos parar aqui na nossa direita mesmo. Ou à esquerda. Vamos voltar para a esquerda ali. Tem uma área aberta ali, é melhor. Se eu for tentar estacionar naquelas coberturas ali, a aeronave bateu. Eu não sei como. Mas depois eu fui ver, a área ali ficou curtinha, filho. Está apertada demais. Ok. Vamos estacionar aqui mesmo. Ali em cima ali, ó. Até a próxima. É um lugar relacionado de continuar os Time T Robin. Mas finalmente você perdeu os dias do poder nesse campo. Vamos reunir na minha conta, ó. Depois de Honoro Pe deploying as Amorais. Tem que ir para o passeio, né? Tem que ir embora. Vamos dar uma grande conta das Flying T- conflicts? Ok, pausamos de boa, vamos ver se dá para estacionar em uma dessas áreas aqui, ok, um pouquinho para a esquerda, outro para a esquerda, mas é bom demais, depois pede para o pessoal alinhar isso ai, é, os sinais sonoros estão desligados, abrindo canopi, vamos dar uma olhada lá fora, é, isso aqui é o Jaguar pessoal, famoso Jaguar, ok, agora é só desligar né, combustível, energia, hidráulica, observe que a manete ainda está aqui né, você quer ver o motor? Famoso o Jaguar, é isso ai pessoal, pausamos, então o que nós fizemos, nós demos partida na aeronave, nós alinhamos o sistema de navegação, alinhamos o sistema aqui de flyby e piloto automático, você viu que esse sistema de alinhamento aqui dos waypoints demora, por isso que eu tive de aumentar o tempo lá, fizemos algum teste para selecionar o waypoint e fizemos um pose na base de Nellis, como vocês, como eu disse, os vídeos são tudo de 10 minutos, então esse vídeo é tudo cortado pessoal, por isso acompanhe ai para os próximos vídeos, obrigado, fui! Tchau!